Aham, agora vai dar. Deixa eu só tirar o botão. É, pode ser, deixa no bolso. Então tá. Deixa eu ver se o cabo do meu bolso. Pode começar, Romano. Só dá uma segurada aí. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos que estão passando aqui na Esquina Democrática, aqueles que estão parados do lado. Infelizmente, nós vivemos num país onde o racismo é algo muito constante. E nós, de matriz africana, viemos aqui mostrar um pouquinho que a nossa religião do branco não é o diabo. O orixá não é o demônio. E nós estamos aqui hoje pra falar um pouquinho disso. Pra quem nos ouve aqui na Esquina Democrática dizer que nós não cultuamos o diabo. Nós não cultuamos o demônio. Nós cultuamos as forças da natureza. Tá certo? Então quem passar por aqui vai tá ouvindo um pouco das nossas rezas, dos nossos axés. Que nada mais é diferente do que o louvor a Buda, do que o louvor a Jesus. Mas a nossa forma, nós cultuamos a natureza e cultuamos os nossos orixás, que não é o demônio, não é o diabo. Nós estamos aqui pra falar um pouquinho disso. Que é uma liturgia que é o batuque do Rio Grande do Sul. É a história, é o fundamento que negros, há muito tempo atrás, deixaram aqui nessa terra, descendo na Baía de Rio Grande. E junto com eles trouxeram o culto ao orixá. E quem tá passando e quem tá ouvindo vai poder hoje escutar um pouquinho do que é o nosso culto, do que é o nosso louvor. Mais uma vez ressaltando que não é o culto ao diabo. Por isso nós estamos de branco aqui pra dizer que nós trouxemos a paz. E plantar essa semente no coração de cada um que ouvir e cada um que parar aqui. Agora sim, agora tem 182 pessoas. Olha aí. Agô! 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 Amashire onibá, eixo abanada, eixo abanada. Amashire onibá, eixo abanada. Amashire onibá, eixo abanada. Amashire onibá, eixo abanada, eixo abanada. Amashire onibá, eixo abanada, eixo abanada. Amashire onibá, eixo abanada, eixo abanada. Música Música Orixá Pará, orixá que tudo abre, orixá dos caminhos, das entradas, das saídas. Não é o demônio, é aquele orixá que abre as portas, o orixá que traz o nosso caminho, que traz a prosperidade e a saúde a quem lhe cultua. Sua saudação é Lalupo, seu número é o 7 e seu dia da semana é o 1º, segunda-feira. Lalupo Bará. Música 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 Boa tarde a todos que estão chegando aqui pessoal. O intuito desse nosso movimento, dessa nossa reunião aqui hoje, é que hoje infelizmente nós vivemos num país onde o racismo já tomou conta e institucionalizado. Para alguns pode ser vitimismo, para aquele que tem a pele negra não é. E por nós cultuarmos orixás que são negros, Bogum é negro, Bará é negro, Iemanjá é negro, Oxalá é negro. Nós sofremos esse racismo na pele. Para vocês terem ideia, todos os dias nós sofremos, mesmo sendo brancos. A diferença que existe é que para cultuar Buda não tem problema. Jesus também não, nós acreditamos em qualquer criança e respeitamos a todos. O que a gente está aqui é só pedindo um pouquinho de respeito pela nossa fé. O nosso lema é respeite a nossa fé. Então nós estamos trazendo aqui a história do Batuque do Rio Grande do Sul. Que é uma história, gente, uma história que está intrínseca na cultura e na tradição do Rio Grande do Sul. Poucos sabem, mas há anos atrás, negros desceram na baía de Rio Grande e trouxeram junto com eles a cultura e a fé no seu orixá. E hoje nós estamos aqui mostrando para vocês um pouquinho do que é a nossa fé, para dizer que os orixás não são o demônio, mas sim são as forças da natureza. E que nós acreditamos e cultuamos. E quando a gente vê aquele vizinho, eu não gosto, porque esse batuqueiro, esse macumbeiro, ele cultua o diabo. Não, não é o diabo, é Oxalá. Ele se veste de branco e traz uma bomba como símbolo da paz. Também nós queremos o Yogum. Meu pai. Dono da espada, dono das guerras, dono de todos os caminhos. Que aqueles que estiverem ouvindo a prece e a reza Ogum possam estar levando com vocês a vitória para todas as guerras. Não do diabo, mas de Ogum. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Música 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 Que é buscar o nosso interior E nós sendo filhos de orixás Nós buscamos aquele que nos rege Que é o nosso anjo da guarda, que é o nosso orixá Que nós estamos mostrando pra vocês hoje Então, se alguém te perguntar E chegar ao teu lado Tu que viu aqui e disser assim Ah, aqueles batuqueiros são um horror, né? Cultura um demônio, diga não Eu ouvi um rapaz vestido com uma camisa branca Com umas florezinhas, ele disse que não é o demônio Ele disse que são as forças da natureza Que praticam bem E é isso que nós estamos aqui pra mostrar, tá certo? Não ao racismo Porque os nossos orixás são negros Mas todo o respeito A aqueles que tem a melanina um pouco a mais que a gente Uma salva de palmas pra toda a negra Quem quer um amor verdadeiro, peça pra Obá Obá é a senhora dona do amor verdadeiro Ela perdeu seu grande amor um dia Mas ganhou o mundo e o movimento Obá é a senhora dona do movimento Que ela possa trazer no movimento Pra vida de cada um Que choque Que choque Que choque Que choque Que faz A Câmara do Conselho Música Gente, para quem quer ficar um pouco mais por dentro, ainda sobre esse assunto, Existe uma página no Facebook chamada Kizomba, K-I-Z-O-M-B-A. Lá vocês podem conhecer um pouquinho da história e do trabalho que a gente desempenha através do cântico aos orixás, tá certo? Então nós estamos aqui num ato humilde para dizer, para não chegar ao ponto de implorar, porque humilhação, acho que os escravos e os negros já sofreram demais. Mas para pedir a gentileza de espalhar a nossa fé e o respeito para com elas, assim como para qualquer outra religião, gente. Aquele que é evangélico, aquele que é budista, aquele que é, enfim, de qualquer religião, tá certo? Então a gente só pede o respeito à nossa fé e a todas as demais. Ossanha, ele era o orixá, nosso médico. O orixá, dono das folhas. Quando você toca umas folhas, você está tocando ossanha. É aquele legítimo frase que nós temos. Os orixás, eles são tais como o vento, tais como Deus. Deus também é como o vento. Que nós não podemos tocar, muito menos enxergar, mas nós podemos sentir. Então que vocês possam estar levando essa mensagem. Então que o ossanha dê saúde e prosperidade a todos aqueles que estão ouvindo isso. Eu e eu, ossanha. Eu e eu Itacoa na marinha Mas é a bairra do nome minhas pete Música 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 Eu e a moção Todos, como eu dizia antes, todos nós temos dores Dores às vezes na alma Dores da nossa trajetória, problemas com a nossa família Coisas que a gente guarda, guarda Eu costumo dizer que eu sou um copo de cerveja E quando eu estou chegando no meu limite O meu orixá vem e toma um golinho E ela volta ao normal Mas tem vezes que nós não conseguimos mais O orixá naquele momento não vem e toma aquele golinho de cerveja E nós transbordamos e aquilo sai pelos olhos Chapanã é o orixá de todas as dores, todas as doenças Que o orixá, que não é o demônio Possa estar espalhando sobre todos nós a saúde A cura para a nossa ansiedade Para as nossas dores de estômago, dores de cabeça Que o Pai Chapanã possa estar dando misericórdia E trazendo paz a todos os seus filhos A baú A baú Música 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 que ela tem, tá certo? Então nós vamos cantar agora para a Emanjá se não a mãe mais conhecida dentro do culto brasileiro, juntamente com São Jorge com algum a Emanjá é dona dos pensamentos, dona da cabeça e a mãe cujos seus seios são chorosos os seios de Emanjá sentem saudade dos seus filhos quando eles crescem e vão para a vida adulta que a mãe Emanjá nos pegue no seu colo jogue para o fundo das suas águas todas as nossas tristezas nossas angústias e dificuldades que tragam um máximo de alegria e felicidade para nós e para a nossa família Ô Miodôia, meu irmão! Ô Miodôia! Emanjá Música 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 Obrigado.